Olá, eu sou o Vanderlei, coordenador do curso de Gestão da Qualidade da Faculdade Flamengo. É sempre um prazer muito grande estar falando da Gestão da Qualidade com vocês nesse curto período. Inicialmente, eu quero falar do campo de atuação desse profissional. As perspectivas para quem ingressa no curso da Gestão da Qualidade procurando qualificação são as melhores. Um bom profissional da Gestão da Qualidade, com base acadêmica adequada, tem bastante abertura no mercado e pode inclusive escolher onde trabalhar. A qualidade de bens, produtos e serviços é um ponto de destaque no mercado empresarial. Isso porque torna-se um diferencial competitivo em um mercado extremamente acirrado. Assim, o tecnólogo de Gestão da Qualidade tem um lugar garantido no mercado de trabalho e é uma gama de possibilidades. O perfil desse profissional no mercado, ele pode desenvolver a avaliação sistemática dos processos, ou seja, ter um olhar analítico, principalmente dos processos. Uma boa visão para compreender as necessidades do cliente interno e externo. A prática de rotinas internas e externas de uma organização, aplicando normas e padrões aos sistemas certificáveis. Supervisionar as alterações no processo produtivo. Supervisionar as alterações no processo produtivo. Supervisionar as alterações no processo. 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 A CIDADE NO BRASIL